Aqui eu tenho o laranja e aqui eu tenho o preto, comprei o preto, parece que queima ó, muito melhor, e aí é bom que eu acho que isso aqui durou o dia inteiro, tá durando já umas 3, 4 horas, bora ver até o final do dia, mas comprem logo direto o preto, vem melhor, esquenta mais. Mais um lamen aqui pessoal, coloca o dinheiro aqui e escolha a opção, eu vou pegar esse aqui, esse aqui, tem um bom, vai dar um bom. Aí aqui você pega o troco, aí eu vou fazer pegar mais um adicional que é arroz e gyoza. Dizempre e vinte. Aqui tudo é restaurante pessoal, tem lugar pra pendurar. A maioria dos restaurantes tem lugar pra gente colocar nossa jaqueta aqui pendurada. Me solame com gohan, daqui a pouco ganho de gyoza. Olha aí pessoal, não é, aqui gente, só que aqui rabada, eu adoro já abaixo de câmera, mas é suplemento, bem lindo, suplementar. Pra dobrar maçã, pra dobrar maçã, pra dobrar maçã, pra dobrar maçã. Sensacional. Me solame, olha como é que tá o caldo. Tá, não é cheio. Vou arrancar desse aí. O pessoal já tá almoçando aqui, tá comendo. Mas esqueci de falar, ó, todo restaurante tem água, tá? Tá casa, de graça pra vocês. Tá? Então pra economizar fica a dica aí. Tomem água. Porque é tudo bem servido aqui, esse cliente. Pichu, né, esse gyoza? Cadê o molho de gyoza? Tá, pichu. Isso tá bom. Tá pichu ou não? Fala aí no vídeo. É. Dá um pouquinho. Já gostei. E aí? Sentiram o drama aí? E eu dou baixo aqui, Rabada. Quero ver quanto tempo a gente vai ficar nessa loja. Isso porque a gente não tem nem dinheiro, mano. Mas é enorme essa loja, pelo amor de Deus. Paraíso. Bora, pessoal. Explorando a baixa de câmera. E aí? É. E aí a gente tem que vir aqui e aí e aí e aí sexto andar só o brinquedo Cara, essa loja é muito grande 14 mil ienes Essa barra aqui 140 dólares Não consigo fazer alguma aqui Quinto andar pessoal Tem essa parte toda de casa E aí a gente encontra o pessoal Aqui nas cadeiras de massagem Que engraçado O pessoal tá quase dormindo aqui Bora Quarto andar TV Áudio Instrumentos musicais Quem quiser saber sobre os preços Essas coisas Dá uma entrada no site Que é muito mais fácil Vocês pegarem o valor aí Do que vocês têm interesse Pessoal, tô impressionado Isso tudo aqui É só de fone de ouvido E cara Tem mais de Posso chutar que tem mais de 2 mil 2 mil modelos de fone de ouvido No mínimo Acho que deve ter uns 10 mil aqui Fácil Tem muito fone de ouvido aqui Fica louco Terceiro andar Câmeras Relógios Aparelhos pra Beleza Beleza que eu falei Barbeador Essas coisas As barbeadoras daqui São muito boas Inclusive Os da Panasonic O outro é mais barato aqui Segundo andar Tem bebida Tem periféricos Para computador Cara, é muita coisa Só se vocês vindo mesmo Pra entender o que eu tô falando É muito louco É muito louco É muito louco Se inscreva no canal! É legal porque toda a área, toda a seleção tem um cara demonstrando os seus produtos. Por exemplo, lá na Sony tem vários caras da Sony falando da câmera, dando suporte para a marca. Aqui também na área de secador, de escovinha. Aí tem um rapaz aqui demonstrando todos os produtos da marca dele também, é muito legal. Aí a pessoa compra, né? Quando ela vê num momento instantâneo desse funcionando o produto, aí fica fácil. Saindo da Yodobashi Camera, a gente vai dar uma volta aqui por Akihabara. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí embaixo o que vocês acharam da loja. Dá um like aí, faz tempo que eu não peço para dar um like, né? Dá um joinha para espalhar o vídeo aí para o pessoal que quer conhecer o Japão. É isso aí, vamos ver se a gente encontra coisa mais em conta aqui ao redor. A Yodobashi Camera era mais para a gente conhecer a loja. Gigantesco. A gente acha que ficou mais 2, 3 horas lá, fácil. Beleza? Valeu! Chegamos aqui, Akihabara. Akihabara Station. Olha que louco, pessoal. Como eu tinha dito para vocês, né? As lojas grandes aqui, a Yodobashi, a Bic Camera, a Yamada Denk, são muito caras. E aí eu encontrei essa ramada aqui, ó. Que é aqui perto de Akihabara. Quando vocês vierem, coloquem no Google Maps. Cara, eu achei cartão SD muito, muito, muito mais barato. Mais 50% de diferença, entendeu? Então venham aqui e confiram antes de comprar suas coisas lá nas lojas grandes, beleza? Agora, coisas muito específicas vão ter só lá mesmo. No caso aqui tinha cartão SD. Beleza? É uma dica aí para vocês.